6h55, você vai ver na edição de hoje, identificado o jovem de 18 anos, morador da cidade de Ipatinga, que tomou um tiro no bairro Jardim Primavera, em Governador Valadares, e morreu no Hospital Municipal. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo Poder Judiciário. Foragido da Justiça Paulista, beneficiado pela saidinha temporária, foi preso na zona da Mata Mineira. O homem de 40 anos escolheu a cidade de Simonésia para viver dois meses longe do presídio paulista. Hoje é 29 de fevereiro, o ano bissexto é cercado de mistérios. Quem nasce na data faz aniversário de 4 em 4 anos, isso no dia oficial. Em Governador Valadares, dois meninos, irmãos, gêmeos, chegaram às 13h30 da madrugada. Você vai conhecer o Murilo e o Gustavo. No MG Record, pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record. MG Record.